Há três anos essa cena era muito comum. A dona Otacília vivia com pepino na cara para desinchar a bolsa nos olhos, mas... Não adiantava. Nada, nada. Já que a salada no rosto não resolvia, melhor apelar para os creminhos, né? Ela experimentou de tudo, só que não conseguia se livrar daquela aparência de cansaço e da cara amarrada. Ficava só puxando assim, colocando no espelho. Eu não tinha muito ânimo igual eu tenho agora, assim. Eu ia para a academia, mas não era assim igual a outra. A virada aconteceu quando a dona Otacília decidiu retirar os excessos de gordura abaixo dos olhos. Hoje, aos 68 anos, ela esbanja simpatia e autoestima está lá nas alturas. É uma nova mulher. Sinto mais jovem. Hoje, às vezes, eu vou para a academia, eu passo um filtro solar e passo um pozinho e pronto. Esse tipo de cirurgia é mais comum depois dos 50 anos e quem mais procura são as mulheres. Geralmente é por uma questão estética mesmo. É que a pele fica com uma aparência mais jovem. Só que tem casos também de gente aí na faixa dos 30 que se submete a esse tipo de procedimento. Tem pacientes novas de 30 anos, 28 anos, que já é da família. Você vê que todo mundo na família, já novo, já começa a apresentar aquela bolsa palpebral. As mulheres, inclusive, no período menstrual, que inchem um pouquinho o rosto ali, uma pequena bolsa que tinha passa a ficar mais visível. E as mulheres se incomodam durante uma semana. O procedimento é simples, mas, como qualquer outra cirurgia, requer alguns cuidados. Tem que ser solicitado risco cirúrgico, avaliação pelo cardiologista, porque é anestesia local, mas é feito em um hospital, então tem uma sedação. Uma cirurgia normal, porque demora uma hora e o paciente não precisa de ficar internado. A recuperação é rápida também. No caso da dona Otacília, 15 dias depois de retirar as bolsas, ela já estava numa festa de casamento. Com 15 dias, eu já fiz maquiagem e fui num casamento. A recuperação minha é muito rápida.